Nós vamos iniciar o programa hoje com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Mas enquanto isso, a Elaine Nutricionista já está aqui na nossa cozinha preparando todos os ingredientes para esse delicioso bolo low carb de banana que eu não vejo a hora de provar, né Elaine? É isso mesmo. Já, já. Mas enquanto isso, a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas que esclarece muitas coisas em várias especialidades. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sampo, Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare, Hospital de Olhos, Sua Visão Levada a Sério e Medical Saúde Familiar Olha só essa pergunta para o Dr. Eduardo, dentista e é assim, uma pergunta legal para quem já fez o clareamento dental ou para quem ainda vai fazer e é fumante, né? Após fazer o clareamento dental, eu posso voltar a fumar e tomar vinho? Quer dizer, você pode o que você quiser. Agora, o que vai acontecer depois, o Dr. Eduardo responde. Bom dia. Bom dia, Maíta. Em relação ao clareamento e a preocupação que os pacientes têm em relação ao uso de alimentos, bebidas ou alimentos pigmentados depende muito do tipo de clareamento que está sendo feito e de quanto tempo aconteceu a finalização do clareamento. Considerando que o paciente fez uso de clareador caseiro aqueles utilizados com moldeiras durante o clareamento não é interessante que o paciente faça uso de bebidas ou alimentos pigmentados vinho tinto, suco de uva, chá preto ou qualquer outro alimento mais pigmentado em função de um tempero específico porque haverá a possibilidade de manchar o dente novamente e o clareamento se estende com um número maior de sessões para manter o aspecto claro. Entretanto, de concluído o clareamento cumprido as etapas de uso caseiro ou mesmo no consultório o paciente pode, no intervalo de uma semana a 15 dias, voltar a ter uma rotina normal. Isso varia de paciente para paciente. O paciente deve procurar o profissional para que receba instruções específicas em função da sua característica pessoal em relação ao esmalte dental. Mas, via de regra, com uma semana, 15 dias pós clareamento os pacientes já podem fazer uso regular de alimentos que até então tinham suprimido. Em relação ao cigarro, é a mesma coisa. O interessante é que o paciente pode aproveitar a etapa de clareamento para tentar interromper esse vício mas, havendo a necessidade de fumar respeitando o período de conclusão com cerca de uma semana a 15 dias após o paciente pode readquirir hábitos normais. E, em percebendo o manchamento seja pelo cigarro ou pelo alimento pós clareamento o paciente procura o profissional para buscar orientações de como proceder se a pigmentação ocorrer. Viu só? E agora o Dr. Saulo, cirurgião plástico responde a seguinte pergunta. Qual a diferença entre a cirurgia de silicone e a mastopexia? Bom, ele vai explicar o que é a mastopexia. As duas cirurgias podem ser realizadas no mesmo procedimento e na mesma paciente? Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Marita. A cirurgia de prótese mamária a inclusão de prótese mamária ela é indicada quando a paciente ela tem ou um tecido glandular mamário insuficiente para se montar a mama quando existe uma assimetria muito importante entre as duas mamas e também no caso de reconstruções mamárias. Já a mastopexia ela é realizada quando existe uma queda ou tecnicamente chamada de pitose mamária. A pitose mamária ela é classificada em relação ao complexo areolo mamilar ou seria o mamilo em relação a altura do suco inframamário da dobrinha da preguinha que se faz embaixo da mama. Se existir uma coincidência entre o suco inframamário e o mamilo ou o mamilo estiver abaixo desse suco inframamário é necessário em que se faça uma mastopexia. Essas técnicas elas tanto os dois procedimentos eles podem ser feitos conjuntamente dependendo da necessidade que o paciente tem. Mesmo o paciente tendo um desejo de ter um volume final de mama e o o que ela possui ele é muito inferior ao tecido glandular que seria necessário para o volume desejado dela também é necessário a inclusão de uma prótese mamária. Lembrando sempre que é muito importante enfatizar que o paciente que já teve uma pitose mamária que já tem uma queda de mama ele tem uma dinâmica que vai ser no pós-operatório ele vai ter uma uma perda de resultado com quando acrescentado a prótese de mama vai ter um pós-operatório com uma perda de resultado muito maior e ela pode ter uma durabilidade menor então tem uma a mama tem uma tendência muito maior em ter uma decência em ter uma queda principalmente pelos fatores pré-operatórios pela mama já ter caído e ela a qualidade da pele ser muito inferior a uma paciente em que essa mama não sofreu essa queda e essa perda de elasticidade agradeço pela pergunta